A primeira edição do Almoçando com a Six do Ano e também a primeira na gestão do presidente José Carlos Trujillo contou com Casa Cheia, o espaço do restaurante do parque destinado para o evento que ocorre em todas as quintas-feiras ao meio-dia, ficou tomado por convidados. O palestrante do dia foi o presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Paulo Menzel. Ele falou sobre espiritualidade, família, valores, educação e depois ainda respondeu a questionamentos dos participantes do Almoçando com a Six. Durante entrevista à TV Serra, após o término do evento, Menzel classificou que a espiritualidade e a família são partes imprescindíveis para o sucesso dos negócios. Para ele, a questão humana necessita ser mais trabalhada e as pessoas precisam se encontrar. Em número, gênero e grau, sim. A sociedade se afastou de Deus e quando a sociedade se afasta de Deus, tudo começa a ir mal. As famílias esqueceram que a família é um dom de Deus, a família foi idealizada por Deus e nós nos esquecemos de ter Deus no centro das nossas famílias. Resultado disso, criamos mal os nossos filhos. Esquecemos que educar é responsabilidade do pai e da mãe. E nós temos famílias absolutamente despedaçadas, desarticuladas. Quando nós não vamos bem na família, o nosso negócio não vai bem. Quando nós não vamos bem na família, nós não formamos novos líderes. Ora, vamos combinar que nos faltam lideranças no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Isso tem uma causa, tem uma origem. A causa é que as famílias estão despedaçadas. E por quê? Porque nós estamos longe de Deus. É hora de entendermos isto, de que Deus é o centro. Nós devemos buscá-lo dia e noite para recompor a nossa família. Começar de novo a dar importância e investir tempo, não é gastar tempo. Investir tempo em cuidar dos nossos filhos e dar-lhes uma coluna reta. Ensinar a eles valores para que nós tenhamos uma sociedade melhor. E os nossos negócios irem de forma mais consistente. Nós temos de novo líderes em quem acreditar. E nós estamos perdendo isso de forma muito rápida. É hora de tornar o caminho, regressar e vermos aonde nós erramos. O senhor também fez o uso de valores da sua infância, da família, do poder de um pai, de uma mãe dentro de casa. Nós precisamos recuperar essa questão porque a educação vem dos pais, vem da família. A Bíblia diz, e a palavra de Deus é poderosa, ela diz, segui os vossos líderes. A Bíblia também diz, e a Bíblia é poderosa, e ela diz que a palavra de Deus tem poder. E que nenhuma autoridade foi instituída sem que Deus permitisse. Então eu aprendi de forma muito forte, graças e louvores a Deus, pelos pais que eu tive. Pai e mãe, que me ensinaram o que é respeitar a autoridade. E eles se faziam respeitar dentro de casa. Ali começava o respeito pela autoridade. Meu pai e minha mãe jamais me pediram que eu os amasse. Mas eles sempre me faziam respeitá-los. Presidente, falando de 2020, negócios nos municípios, estados, na União, o que fazer, que projeções a gente pode colocar? O que fazer, em primeiro lugar, nós temos que cuidar da nossa casa. Já mencionei de forma longa a questão da família. Segundo, nós temos que cuidar do nosso município, o que está na nossa aldeia. Paremos de continuar esperando que o prefeito resolva tudo. Que o governador resolva tudo. Ou que o presidente, ora eleito, resolva tudo. Nós precisamos arregaçar as mangas e entender que o público está descapitalizado, está quebrado. Enquanto nós não entendermos que um grupo pode ser padrinho de uma escola e tomar conta daquela escola. Formar professores. Mandar professores ao exterior para depois buscá-los e de novo educar os nossos filhos. Porque nós não podemos cuidar de uma praça. Porque nós não podemos cuidar de uma rua. Porque nós não podemos nós mesmos limpar os bueiros, fazer poda de árvores. Tudo que nós imaginamos e entregamos e esperamos que o poder público possa fazer. Eu estou mencionando coisas simples, mas nós podemos ir para coisas mais complexas. Que é como gerir o nosso município. Como gerir o nosso estado. Como gerir o nosso país. Nós podemos. O poder, como diz mesmo a nossa própria Constituição. O poder vem do povo. O poder não vem do político. É o povo que o elege. E é o povo que precisa buscar as suas reivindicações naquele ao qual ele elegeu. No dia seguinte, ou no mesmo dia da eleição, começar a cobrar. Vigiá-lo. Envolver-nos na logística. Perdão, na política. Precisamos participar mais da política. E não achar que um dia elegemos fulano e pelos próximos dois ou três anos, aquele fulano vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer o que é bom para ele. Ele não vai fazer o que é bom para nós. Que o colocamos lá. E se nós não, através de ouvidorias, através de... Nas nossas entidades de classe. Se nós estivermos muito próximos da classe política, nós vamos continuar assistindo as mazelas que aí estão. Porque nós mesmos, eleitores, descumprimos o nosso mais primordial dever. Que é cobrar aquilo que nos foi prometido. E nós simplesmente esquecemos e na próxima eleição vamos eleger um outro qualquer que vai estar lá fazendo a mesma coisa. E quem paga a conta somos todos nós. O Almoçando com a CICS acontece em todas as quintas-feiras no Restaurante do Parque, a partir das 11 horas e 45 minutos da manhã. Qualquer interessado pode participar, desde que pague pelo que consumir no local. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.